Parece que você e o Maeda tiveram uma ocorrência no final de 2021, vocês estavam os dois juntos, é isso? Foi, foi. Conta pra nós essa aí. Nós estávamos pelo centro, no final de plantão já, e você nunca fala assim, você não está preparado, você não vai nunca cruzar com isso na sua vida, por coincidência ou não. Eu tinha feito o curso que o doutor Alexandre dá lá na base, que é o estágio de operações policiais, o EOP, e você acaba treinando um monte de coisa que você não está habituado a fazer no seu dia a dia, né? É recarga, é... o que for, saque e tudo. E estava eu e o japonês andando ali pelo centro, daqui a pouco nós começamos a ouvir um barulho, eu olhei pra cara dele, nós estávamos no farol parado, eu falei, japonês, isso não é bombinha, não é madeira caindo, isso é tiro. Isso em menos de um segundo. É, foi coisa muito rápida. Aí, continuamos andando, quando nós olhamos pra dentro da rua, o nome da rua era... fugiu o nome. Não vou lembrar o nome. Na travessa da São João. E nós olhamos, tinha um indivíduo dando uns tiros pra dentro de uma loja. A gente não sabia se aquilo ali era rouba banco, se era... estavam roubando loja, se tinha um, dois, três ou não, mas a gente fez o que a gente aprendeu e o que a gente é vocacionado. Entramos na rua, demos voz, infelizmente aconteceu o que aconteceu aí, tivemos que trocar tiro com o indivíduo, tomamos tiro, acertou a viatura, acertou o chão, nenhum dos dois estavam obrigados, que não tinha condição, era uma rua com um monte de gente passando e, felizmente, deu tudo certo. O rapazinho lá, não sei bem pra onde ele foi, mas ele conseguiu matar duas pessoas e, graças a Deus, nós conseguimos parar, evitar mais um pouco mais de mal que ele tinha feito. E olha que coisa engraçada, eu vinha falando pra ele e volto, e tô voltando a falar novamente pra ele, pro Betraco e tal. Naquele dia, naquele dia, nós saímos do estande, eram umas 10h30, 11h, fomos almoçar e távamos fazendo uma ronda, casual e tal. Naquele dia, nós tínhamos treinado. Eu falei, nós vamos treinar hoje. A gente faz esse treinamento em estande, vai lá, dá 50 tiros, tiro a tiro, dois tiros a dois tiros e tal. E vai fazendo aquele treinamento, aquela escolinha que a gente aprendeu há 30, 40 anos atrás e vai fazendo aquela escolinha. É sempre bom atualizar, né? Ah, você tem que fazer, você tem que criar essa memória corporal. Naquele dia, nós saímos do estande 10h30, 11h. Naquele dia. Então, é o que eu digo pro Betraco, pro menino André, que tá chegando agora. Meu, cara, você está no GER. Não se engane, nós não somos engenheiros. Ele é engenheiro, eu fiz engenharia, o Betraco também fez. Mas é o seguinte, antes de mais nada, nós estamos numa viatura do GER. É, cara, nós temos que saber fazer o nosso papel de policial. Eu vou voltar a pergunta pro nosso querido Vinícius. Como é conviver com pessoas que, no mínimo, você era fã, né? Eu aprendo bastante. Cada dia a gente aprende uma coisa nova com eles. E mexer na bomba não tem igual. Vamos te falar, não é um dia, não é igual ao outro. Então, cada dia é uma coisa diferente. Você pega um material diferente. Os dois aqui me ensinam muito. O Betraco tem mais experiência ainda. O japonês tem esse cabeça branca, assim, mas ele é mais novinho. E, Petraco, quantos anos de polícia você tem? 34 e alguma coisa. 34 anos de polícia. E aí, em algum momento, você vai ter que passar esse cajado pra alguém, né? Vai passar pro Maeda. Vai passar pro Maeda. O Maeda tá com quanto tempo de polícia, Maeda? 26. É, mas não é. É, o que a gente tenta fazer? Tá no número. A ideia é... Tem que se ferrar um pouco. É, conversando com o pessoal da academia de polícia e tudo, fazer cursos não só para formar um explosivista, mas sim pra eu atender uma ocorrência. Eu trabalho em qualquer outro lugar, né? Sem ser a bomba. E o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? Não me colocar em risco? O que eu consigo fazer na parte de investigação sobre esses materiais, né? Tem algumas coisas que a gente pode fazer investigação sobre ele? Qual foi a origem dele e tudo? Então, isso daí, a ideia é ser feito cursos assim e passar. E a gente sabe que nós não somos eternos, né? O seu pupilo é o Maeda, então. É, são todos, né? Pra gente deixar eternizado aqui no diário de polícia. É isso aí. Vocês têm uma amizade entre vocês também, que a gente percebe. Na verdade, eu odeio ele, né? Mas tá bom. Ó, uma coisa tem que ser dita. Vocês veem o Petraco assim? É velhinho. É. Tá gordinho. Não, nem parece. Pinta o cabelo. Mas você ama ele, né? Não, o Acajão. Mas você ama ele. Mas o gordinho é um grande atirador. Sim. Não vou falar a verdade. O Petraco, o meu CR de colecionador, é de 94. Do Petraco é de quando? Não fala, não. Não fala, não. Mas é um grande atirador. Eu quero puxar esse gordinho. Por quê? É porque nós participamos de algumas coisas juntos. Grande atirador, competidor. Então, se trombar de frente com a gente, aqueles dois velhinhos, tiozinho. E, cara, olha... Mas é isso que eu ia falar. A gente fala sempre aqui no Diário de Polícia. A gente tem que respeitar... Vocês policiais novos que estão vindo da academia de polícia, que são meio nutelinha, vocês têm que respeitar os policiais novos, os antigão. Cabeça branca, gordinho. Porque é esses que... É a sabedoria. Vocês têm o quê? Sabedoria. E a sabedoria, meu, não tem preço. Não tem mala de dinheiro que paguem. Entendeu? E essa sabedoria, ela perpetua aí, né? Pelo tempo de experiência que vocês têm. Tá na cara de vocês. E uma outra pergunta. Os três são casados. Sim. E aí? Como é que é... Eles são casados eles dois. Eles têm um caso. Mas antes que deixa eu deixar registrado... Eu convivo mais com ele do que com a minha mulher. Eu posso deixar ele registrado? Eu não pinto. É na cabeça dele que ele pinta, né? A primeira coisa que eu cheguei aqui é que o Maeda falou. Ele pintou a caju hoje. O problema meu é que o meu tá ficando ralo. É aquele ditado. É casa velha com telhado novo. Mas a família de vocês... Me fala um pouquinho como é que é a sua esposa, seus filhos. Porque você é o percursor do Antibomba. Como é que é isso? Conviver com a família e sua esposa saber que você lida com isso. Ela deve estar assistindo agora. Como ela lida com isso em relação a você e a pergunta para os outros dois também. Ela acostumou, né? Porque quando a gente se conheceu, tudo já era da polícia, né? E aí nós casamos, tudo. Tem uma filha de... Vai fazer oito anos agora em junho, né? Então ela fala as coisas, né? Então ela fala que eu trabalho na polícia, tudo entre nós. Ela pergunta como que é. Então ela fala sobre isso, né? Minha mulher sabe. A única coisa que ela pede é quando termina a ocorrência para eu ligar para ela, para dizer que está tudo em ordem, né? Quando a gente viaja, por exemplo, às vezes a gente está em casa, aciona, né? Então eu vou para tal lugar. Ela fala, ó, vê lá, cuidado e tal. Quando chegar lá, avisa que você chegou. Depois avisa que terminou a ocorrência, né? Vai acostumando, né?